E adorai-te e acreditei no bem que eu ambicionei, de um amor sinceridade. E adorai-te e acreditei no bem que eu ambicionei, de um amor sinceridade. As tuas promessas puras e o calor das tuas juras tinham a luz da verdade. As tuas promessas puras e o calor das tuas juras tinham a luz da verdade. Mas um dia te esqueceste de tudo o que me disseste em confissões tão ardentes. Mas um dia te esqueceste de tudo o que me disseste em confissões tão ardentes. E lhe diste duas vezes com mil palavras fingidas que não sentiste nem sempre. E lhe diste duas filhas com mil palavras fingidas que não sentiste nem sempre. Ao contemplar o passado como um golpe já fechado que ainda sinto doer. Vejo em teus falsos carinhos que as rosas têm espinhos e também fazem sofrer. Vejo em teus falsos carinhos que as rosas têm espinhos e também fazem sofrer. E aí E aí E aí E aí E aí